Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Ratero da Vida... Ok? O vídeo agora é um vídeo de FD, Ficção Debate, de filme de domingo. Dessa vez é um filme de verdade. E assim, cara, em relação a esse filme aqui, eu não quero ser muito fanboy, mas, cara, eu amei esse filme de coração. Foi um dos melhores filmes que eu vi em bastante tempo de anime. Eu vi uns filmes de ficção científica ultimamente, no começo do ano, mais pro meio do ano, que eram muito legais, que eu gostei pra caramba. Mas esse filme aqui, ele tem uma coisa a mais. E eu não sei como é que é o mangá, que é a base dele, mas, mano, eu vou falar dele no decorrer desse vídeo. É um filme que eu achei magnífico em vários momentos, tá? O nome dele é... deixa eu ver aqui... Ega Daisuke Pompo-san, ou Pompo de Cinefili, em inglês, né? A Cineastra, ou... ah, não. A Cinefila. Cineastra, não. A Cinefila. Pompo-acinefila. Qual a lógica desse anime? A lógica dela é que tem múltiplos protagonistas em múltiplas camadas no anime. O primeiro protagonista principal é o Jane, que é primeiramente um produtor. Depois vira um diretor e escritor também, em parte escritor e editor. Não tanto escritor, mas editor mesmo. Tem a própria Pomponete, que é a nossa protagonista principal também, que é diretora e também escritora e produtora também. Tem o avô dela, que eu não vou me lembrar agora o nome especificamente, tá? Que eu acho que não está aqui numa anime list, infelizmente, tá? O avô dela é muito importante, que é um cineastra renomado. Vou ver se tem no mangá o nome dele, porque faz falta, faz diferença. É um cara importante no filme também. Não tem. Então, uma anime list me deixou na mão, infelizmente, tá? Mas tem o avô dela também, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu vou tentar ver se tem aqui na descrição da personagem, da Pompo, pra ver se tem o nome do avô dela. Não tem. Não esquece, vou ficar devendo o avô da Pompo. Acho que é avô. Acho que é avô, tá? Que é um cineastra famoso, de filmes mais bem elaborados. Tem uma presença muito pontual, mas essencial na obra também, tá? E gravando a tela pra vocês junto comigo, a gente vai junto lá nas mesmas lógicas, tá? Então tem aqui numa anime list do filme, tem aqui uma anime list da obra original, que é o mangá. Três volumes apenas, é um mangá curto. Finalizado, não sabemos quantos capítulos tem. E aqui tem uma side stories também, depois, para as paralelas. Então anime bem pontual, um mangá bem pontual. que eu acho que foi excepcionalmente adaptado. Aí tem outras obras que são trilha sonora, se não me engano, clipe de música, uma coisa do gênero, né? Não expande em nada do filme principal ou do mangá principal. É, de fato, isso aqui é só um clipezinho de três minutos. Da música do filme, talvez. Essa aqui é a mesma coisa. Um clipezinho curto de quatro minutos de filme, de música também do anime, né? E o anime em si é esse aqui. Lançado em 2021. O mangá foi lançado e terminado de 2017 até 2021 também. Mai de 2021. E o filme foi lançado em junho de 2021. Ou seja, dois meses. Um mês depois do fim do mangá. Então a obra do mangá é feita em paralelo ou ao mesmo tempo que o filme. O filme vai bebendo da obra original. Eu não sei qual a dinâmica de produção do filme, mas ele e o mangá sincronizam perfeitamente, tá? E parece que tem outras obras além dessa aqui que eu não tenho certeza, né? Mas eu não tenho certeza, então não vou falar, né? De tudo modo, qual a lógica do filme? Então a lógica do filme é você ter a homenagem última pras obras cinematográficas. É uma homenagem em forma de mangá, em forma de anime e aqui no caso em forma de anime, filme, né? Filme e anime. A história do nosso protagonista, que eu vou pegar o nome dele aqui, o Dini. É Dini, né? O Dini. O Dini na sua ascensão como diretor e também como cinéfilo, porque ele é um cara excluído da sociedade. Um nerd, um otaku dos filmes, né? Um grande cinéfilo. A Pomponete, por sua vez, ela não é otaku, mas ela é neta, se não me engano é neta, de um grande cineastra. E ela herda a habilidade dele. Só que tem umas características interessantes. A Pomponete, por exemplo, ela só faz filme B. Filme de... não baixo orçamento, mas filme muito popular, de efeito especial, mainstream. Tipo zumbi, tipo comédia romântica escrachada. Tipo filme de militar, tipo Rambo. Umas coisas assim, né? Umas coisas bem classe B, bem filme secundário na indústria, né? Porque não é filme que ganha Oscar, é filme secundário. Já o avô dela, não. O avô dela é Remnomado e tal, fazia filmes clássicos, ganhava prêmios e tal, né? A Pompon, por sua vez, é muito habilidosa. E ela saca muito das coisas. Ela escolhe fazer filme B por opção própria. Mas, ao mesmo tempo, ela tem toda uma espécie de densidade cinéfila profissional, tá? Ela é uma personagem muito central. Ela constrói, literalmente, ela é escritora também, ela constrói um enredo baseado pra um dos atores que vai pro cast de personagem de um filme, que na casa é a Natalie. Ela escreve um filme pra Natalie. Pra Natalie. O filme é pra ela, tá? Por causa da personalidade da, digamos, atriz em ascensão. Junto nisso, ela dá o script inteiro pro Gene. Pro Gene, né? Pro Gene dirigir. E pra ter a Natalie como protagonista. Aí eles vão buscar os atores secundários. E daí eles encontram um autor extremamente famoso, que é o Martin. O Bardock. Que é um autor renomado, cheio de prêmios, de filmes fantásticos. Um puto de um autor. Ator, né? Um ator de filme, né? Ele é um ator muito, muito facetado. E a Natalie no seu primeiro filme, no seu primeiro trabalho. Então, o script é feito pra Natalie. O autor que vai dar a alma pro filme acaba sendo o Martin. O diretor vai ser o Gene, que é o produtor dos filmes da Pomponete. Inicialmente ele tá ali trabalhando como produtor. E tudo isso fazendo três histórias ao mesmo tempo. A história do Gene, no passado dele, no presente e no futuro do Gene. A história dele como diretor. A história dele como ser humano. A história dele como avanço, assim, no sentido de... Ele tem uma característica, além de direção, que é fenomenal. Que é a montagem. Ele é um editor. Ele é um editor fenomenal, tá? Ele é diretor, mas ele é um editor fenomenal. Mais do que diretor, ele é um editor, tá? E a Pomponete é uma roteirista e também uma escritora e também uma diretora, né? E a Natalie, ela vai ser uma grande atriz, que vai ser descoberta nesse filme. E o Martin vai fazer um papel sensacional. Porque o filme era pra Natalie, mas na edição do Gene, o filme vira pro Martin. Porque o Martin sincroniza com o quê? Com a perspectiva da história que o Gene quer contar. Ele não quer contar a história da Natalie. Ele quer contar a história do Martin, do personagem do Dentro da Novel. Ele vai mudar completamente o roteiro da Pomponete, com o aval dela. No fim do filme, dando várias viradas mirabolantes de roteiro. O filme é sensacional e tem três histórias, então. A história do Gene, a história do filme sendo gravado e a história do cinema. A homenagem em si, né? E também de outros personagens, como a Pomponete, que tem o arco também. Tem o avô dela, que é importante. Tem a Natalie, que acaba ficando apagada. Esse é um defeito, porque a Natalie era pra ter mais destaque. Ela acaba ficando muito mais como secundária e como suporte. E a Místia e o Alan. O Alan tem uma história interessante também, tem o arco do Alan. O Alan é um colega do Gene de colegial, se não me engano, faculdade. Algo do gênero. Ele é alguém que dá certo na vida, mas dá errado também. O Gene, por sua vez, é alguém que dá errado na vida, mas dá certo também. Então é como se fosse o Alan decaindo em colapso e o Gene ascendendo em ascensão e glória. Só que o Alan dá uma reviravolta depois. Ele volta na ascensão e o Gene começa a criar uma personalidade de direção e de editor fantástica. Então, primeira parte desse filme é uma homenagem. Homenagem ao cinema. É uma obra de homenagem ao cinema. E é uma linda homenagem. É uma homenagem que trabalha o mundo do cinema de maneira fantástica e animada, mas também verossímil. Tá? Homenageando ao mesmo tempo que constrói o enredo, que é o filme em si que o Gene tá dirigindo, escrito pela Pomponete. Que é sensacional. O filme é bom, tá? É um filme clássico, assim, de um grande músico, um maestro, que tá em decadência, que é interpretado pelo Martin, né? Aquele cara lá. E aí tem a ascensão do Martin numa vida campesinal, num mundo rural, descobrindo a música novamente. Contando essa história pelo diretor e pela Pomponete, mas daí com o Gene virando editor. E a virada de edição do Gene, eu achei, eu fiquei assim, de boca aberta, cara. Quando ele edita o filme, ele muda o filme inteiro. Ele faz, assim, é como se fossem infinitas histórias dentro da obra original da Pomponete. Ele conta uma delas. A história era pra ser meio a meio repartido com a outra protagonista também, com a Nathalie. Nathalie, né? Mas acaba ficando muito mais, muito mais Martin e o Gene. E o arco de personagens do Gene, como editor, como conexão, como contador de uma história, tem a fábula ali. A história, tem que ser a história que eu quero contar, ou algo do gênero, né? Tem que ser a história que eu quero ver, assistir. A história que tem a minha direção, o meu direcionamento, a minha alma. E não é a mesma história que a Pomponete escreveu. Ele vai distorcer. Vai destruir. Vai quase ter um colapso na produção do filme, porque ela atrasa a produção infinitamente. Rebenta com o filme inteiro. Consegue trazer pela alma e pela sorte, e também pela habilidade do amigo dele, pra conseguir financiamento, pra manter o filme como extensão de produção. Perdendo um monte de parceria no meio do caminho, tá? Tem um monte de cliffhanger no anime. É um monte de parceria perdida. É uma história coesa, completa, multipassetada. Contando as várias histórias dos vários filmes que ele vai editando. Contando as várias histórias da própria Pomponete, a perspectiva da direção. A história do avô dela, por tabela também inserida ali. A história da Nathalie fica um pouco apagada, mas é interessante como atriz. E o Dini mostrando suas inúmeras facetas também. Tudo isso como homenagem ao cinema. E é uma homenagem crítica. Uma homenagem linda. Uma homenagem bem feita. Sublime. Que mostra a direção. Mostra o cast. Mostra a edição. Mostra a equipe. Mostra a sonoplastia. Mostra a produção. Mostra a escrita, né? A parte do enredo em si, né? E a parte da edição é fantástica. Tanto a edição moderna, que é a do Dini fazendo as coisas em computadores e tal. Múltiplos computadores. Quanto a edição do vô da Pomponete que faz na mão. Com o filme negativo do filme. Manualmente. Cara, é lindo. Esse anime me deixou em choque. Ele conta tantas histórias de maneira tão bem contada. Se conectando uma na outra. Fechando de maneira muito redonda todo o plot. Pomponete. Tem uma fala da Pomponete no começo. Que um filme tem que durar uma hora e meia. Ser um filme bom é uma hora e meia. Porque a mais cansa, né? Porque ela só assiste filme com uma hora e meia. Ela dorme no filme, né? Ela assistia com o vô dela quando era criancinha. Filmes longuíssimos. Clássicos do cinema. Só que era cansativo, né? Mas ela via, né? Aí ela tem essa lógica de filme bom é uma hora e meia. Como se fosse um mote. E o filme tem uma hora e meia. O próprio filme tem uma hora e meia. Você pode ver que tem uma hora e 34. Mas aí tem a ending também. Então é em média uma hora e meia. Duração do filme aqui do Eiga Daisuki Pomposan. Tá? Ele cumpre a promessa que a Pomponete faz. Junto com o Dini editando um filme. Que por sua vez também tem em média duas horas. Não, deve ter uma hora e meia. Ele faz a edição com uma hora e meia no filme que ele tá editando também, tá? Ou seja, ele cumpre a promessa da Pomponete no filme de ficção científica interna ao anime. O próprio filme que a gente tá vendo aqui com o Eiga Daisuki. Também tem uma hora e meia. Então é uma promessa dupla. Tá? E a edição do filme final dele. A obra final da edição. Enfim. Do contexto onde ele completa o filme. O Dini completa o filme. Ele muda tudo. Ele dá uma camada assim. Mostra ele mostrando as cenas que ele vai cortando. Ele tira um monte de personagem. Ele tira a cena que não devia tirar. Ele muda o filme que você vê o filme sendo feito, né? Pela direção e tal. O cast de personagem. Nos locais que eles vão alugar. Pra fazer a gravação e tal. Ele tira um monte de coisa. Ele mata o filme. E você pensa que foi uma coisa daí no meio do próprio narrativo. O Dini vai editando. Vai mudando tudo. Vai mudando tudo. A história vai se contando com outras camadas. Sensacional. É sensacional. Agora eu entendi. Finalmente entendi o que que é um editor para um escritor também. Eu nunca soube que funcionava um editor para um escritor. É o cara que direciona. Junto, logicamente. Na interferência. Na... No guiar, né? Na orientação. A obra. As potências que a obra pode assumir. Claro que o editor tem a ver com o consumo, né? Com a mensagem. No caso do Dini é uma mensagem particular. Aí tem um documentário no meio do filme que é um micro documentário feito pelo Alan. Que lindo! Porque é um documentário para arrecadar dinheiro para eles conseguirem terminar a obra. E depois tem a premiação. Que é a premiação do filme que eles fizeram. Com o Martin. Com a Natalie. Com o Dini. Com a Pomponete. E com o avô dela, Porta Bella, como telespectador, né? Cara! E a Místia Porta Bella é uma atriz de suporte. Que ela é engraçada. Ela muda o nome dela para ela não ser reconhecida nos filmes, tal. Ela não quer fazer filme de classe A. Ela só quer fazer filme de classe B. É uma atriz estereotipada, né? Bastante bonita, né? Muito bonita. Mas que fica dando aquelas estereotipadas básicas. E ela é a protagonista principal dos filmes da Pomponete, em geral, né? Porque a Pomponete faz filmes mais classe B mesmo. E a Místia é uma das atrizes desses filmes. Só que ela é boa. Ela é uma puta atriz. Tá? E, meu. E a Natalie é um personagem que eu fiquei meio triste com ela. Porque ela tinha um arco. E o arco dela meio que fica soterrado pelo arco do Martin. Pelo arco do Dini em si. Que é um arco que acende demais. A Pomponete tem uma beleza muito grande durante todo o filme. Na sua apreensão de cinéfila. E a sua... É... O seu desdobramento incrível como profissional, tá? A Místia também tem uns passos ali. O Gardner, que é o Allan, ele engrandece bastante também a parte mercadológica. A parte financeira do negócio. Que é a parte onde você entende o cinema como um produto. E não como obra de arte. Então tem a narrativa do produto. Tem a narrativa do marketing. Tem a narrativa da articidade. Tem a narrativa da alma do diretor ou do editor. Tem a narrativa da atuação dos atores. Incorporação em papéis centrais. Tem a escrita do filme. Tem a produção em si do arrecadação de dinheiro. Também que tem a ver novamente com a parte mercadológica. Tem a atuação nas suas facetas com a Místia, com a Natalie, com o Martin. A atuação como ator mesmo. E a Místia é boa, cara. A Místia é muito boa, cara. Mano, é muita camada. Isso aqui é sensacional. Só que você tem que ter uma abertura. Se você for um cara meio... Zé Ruela Lazarento. Você faz umas críticas que nem os caras da Anime List fizeram, tá? O cara tem umas críticas meio tortas aqui. Eu não sei como é o mangá. Mas de acordo com o filme eles ficaram... Eu lia um pouco por cima assim o inglês. Eu não tava afim de traduzir o inglês dos caras. Mas umas críticas nada a ver. De todo modo, eu achei esse filme lindo. Lindo de coração. E ele é um filme que não é um filme maduro. Ele é um filme mais acessível. Tem uma linguagem de anime. É um anime na linguagem de anime. Respeitando a linguagem de anime. Contando a história de uma coisa que é... Arte. A sétima arte do cinema. O cinema live action, tá? Tem até um pouco aqui no nosso querido Millenium Actress. Que é um outro filme sensacional. Que eu amo de coração, tá? Eu acho Millenium Actress... Uma obra-prima. E eu acho... O Eiga Dasuki... Pompu... San... Uma obra-prima. Do seu próprio jeito, né? Eu gosto mais de Millenium Actress por causa do Satoshi Kon, tá? Aí é uma coisa minha. Afetiva. Mas não tem ponta solta nesse... Nessa obra. Ela é satírica, bem-humorada, dramática, tá? Ela tem a... As nuances de enredo. As cliffhands. As reviravoltas constantes. Tem várias reviravoltas. Ela tem vários filmes em um só. São várias histórias em um só. Interconectadas. Interligando. Dando a massa extrema. Que é o filme comum todo. Tá? É sensacional. É sensacional. É uma das coisas que me empolgaram demais ultimamente. A nota também é bem alta no Manimili. Se você ver aqui, a nota é 8.3, né? 8.13. Mas... Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, cara. Esse filme é lindo. É lindo. É arco de personagem. É... Escrita. É enredo. É execução. É piada interna. É... É tudo. Tem de tudo. Tirando um pouco da protagonista que é a Natalie, que fica mais piscantei, infelizmente. O Martin ganhando vida através do Dini é sensacional. E o Dini também assumindo uma postura madura de diretor, depois de editor. É... Criando uma personalidade nova. É a mistura com cinema B, cinema C, com cinema artístico, com o avô da Pompo. Com o Dini também que flerta com essa pegada muito introspectiva, imersiva, pesada, dramática. É muito bom, cara. É muito bom, cara. Eu recomendo muito, assim, cara. De coração. Esse filme aqui eu recomendo. Assim, fazia tempo que eu não vi um anime que me deixava de boca aberta e sem ar. Esse anime aqui foi me ganhando aos poucos. Ele foi mostrando as facetas. Tem algumas coisas estranhas, mas depois do meio pro fim, cara, é mata a pau. Quando o Dini começa a ganhar protagonismo como editor, principalmente nessa parte, o filme mata a pau. Tá? Aí o negócio dobra a aposta, triplica a aposta e paga. Paga mesmo assim, porque ele conta a história de maneira extremamente incrível. E eu simplesmente adorei esse filme, tá? Então, desculpa aí, mas fanboys isso é a parte. Eu não consigo fugir da minha crítica positiva, extremamente positiva, talvez fanboy, sobre essa obra. Porque as camadas, as facetas, a metalinguagem, a semiótica, tá tudo ali. E é filosófico também. Porque é artístico. É uma filosofia da arte. E é existencial. E é psicológico também. Ele é competente em vários nichos possíveis de abordagem e de concepção. E ele é divertidíssimo. Divertidíssimo. Porque a Pompo é uma garota incrível. E ela dá alma pro anime. Porque ela é Genkigir, né? A alma fofinha. A garota moi, né? Por assim dizer. E encaixa. Encaixa. Encaixa ela. Eu fiquei, como eu disse, com dó da Henriette. Porque o Ginny matou ela durante o filme. Só que ela é interessante na primeira metade. Na segunda metade, que é a metade do Ginny, aí o Martin ganha voz. O Martin ganha alma. E aí a Natalie vai pro escanteio. Mas na primeira metade, ela ganha toda uma... Na atuação. Na direção ali. Nos castings de personagem. Nos locais onde eles vão gravar. Ela ganha tanto destaque. Tanto destaque. E é muito legal. Aí você meio que perdoa um pouco dela ser apagada depois, né? Porque, enfim, faz parte. Mas é isso, cara. Esse filme aqui é lindo demais. Amei de coração. Cara, genial. Vejam aí, cara. Recomendo mesmo, tá? Obrigado aí pela presença de quem veio até aqui. E até a próxima. De um review de outro filme longo também que eu vi. Eu também gostei bastante, tá? É um filme que eu vou falar na próxima vez. Então é isso aí, tá? Valeu, pessoas. Até mais. E falows.